Tá lá? Isso eu vou cursar Está a primeiraidade Então eu vou thinking A primeira língua É uma língua paura É uma língua Jara é uma língua Se econômica houve. A segunda língua Hoje eu vou falar Esteja deu o processo Está na primeira官 deck Está na primeira Está no состав você quer eu me ver? ele não quer eu ver eu acho que eu quero ser sabe? se você quer sabe? você quer ver uma vez que eu vou ver mas depois que eu vou ver mas depois dos vezes não vou ver não. você não quer ver você quer ver aqui 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 ela começa a ter não tem raio em rosa eu não posso começar eu ou não不知道 mas não é? é isso é isso de Что? Enquanto eu vou continuar? Não. Enquanto você vai trabalhar? Enquanto eu vou estar aqui... Como você vai estar aqui? Não. Então você vai participar. Aí você vai ter de um bienvenido. Mas você vai estar aqui pra mim. Sim. Você vai estar aqui mesmo. Por aqui. O que eu vou estar aqui? Você vai estar em casa para Lyndon. Só que eu vou ficar aqui. Vou fazer, a mesma coisa 4T é 4T Eu amo né, eu amo meu carro Eu vou pra você fazer para você Eu vou pegar a minha coisa Eu vou pegar a sua carinha Dai, eu vou pegar a minha casa Está no carro mesmo A sua casa agora é tudo A sua casa é que eu vou pegar Não, eu quero ir embora, não quero ir embora!